Sim, ai, tudo mal, é um tudo ruim, grande temporal, é sim, desamou sobre ti tudo aqui, O que você mesmo plantou pra você, e a meteorologia da consciência te diz, que vai continuar a sofrer, E meu medo era esse, que entre os dias maus, tu fostes apanhado, por este temporal, Mas eu não tô falando desse temporal, tu está aí fora não, com a casa vazia, das armaduras de Deus, E vai bem sem forças, pra vencer o seu, tua consciência diz, que o tempo não vai mudar, Mas eu digo que vai, porque Deus é Deus, fala com Deus, fecha a porta do teu aposito, e cai dos joelhos pra Deus, Conta tudo, não esconde nada, e faz um propósito com Deus, o clamor de quem fala a verdade tem passagem livre, No coração de Deus, fala com Deus, Deus te ouve, te esconda e perdoa, porque és também filho seu, Não te turbes ao tempo ruim, tudo está no domínio de Deus, De lavou, te estende a tomão, e receba-te Deus, meu irmão, meu irmão, tudo louco, Aleluia! Oh, na tua passora, mandai, essa situação não vai ficar desse jeito não! Aleluia! Você vai ver, que inimigo roubou os teus bens e tocou na tua carne e doeu, Não lembrou que o teu coração tem um forte segredo com Deus, A confiança que tu tens em Deus, ele não pode roubar, não, não, não! Aleluia! Você vai ver, todos os que te amaldiçoaram, vão ter que ver Deus te honrar, De vergonha, todos vão chorar, tudo bem, E o Senhor, teu Deus, Converteu toda a maldição em bênção, Converteu toda a maldição, Em bênção em bênção em bênção de Deus pra você, Receba de Deus essa palavra, o crente é que nessa noite tá debaixo de bênção! Aleluia!